Vamos lá, gente. Tá carregando um pouquinho, né? Isso aí, nós vamos. Muito bem. Livro Positivo, Unidade Desenhar, página 14, Jardim 2E. Gente, eu vou explicar para vocês o que significa matrioska. Bom, matrioska são bonecas, matrioskas, né? São bonecas típicas da Rússia. As matrioskas, elas são talhadas em madeira e pintadas com motivos campestres e cores vibrantes. Então, gente, lá na Rússia, as crianças, elas brincam, elas gostam muito de brincar com as matrioskas, tá bom? E eu vou estar explicando o que são as matrioskas, tá bom? Então, gente, as matrioskas, elas são bonecas de diferentes tamanhos, tá bom? Que se encaixam umas nas outras, tá bom? Então, gente, vamos olhar. Vamos ver. Então, eu vou explicar para vocês, tá? Passo a passo, como elas são, tá? Então, vamos lá. Olha aí, gente. Essa aí é a matrioska. É a maior. Lembra que eu falei que elas têm diferentes tamanhos? Então, essa daí é a matrioska maior. Ela é a maior, tá? E agora eu vou mostrar para vocês. Olha aí, gente. Vocês estão vendo? Vamos ver quantas tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, ok? O que que tá acontecendo aqui, ó? Aqui tem uma pequenininha, a menorzinha. E aí, gente, o que vai acontecer? Para se tornar desse tamanho aqui, ó, como é feito o processo? Nós vamos encaixar agora. Por exemplo, essa aqui não é a menorzinha? Para eu colocar, para encaixar junto com essa aqui, eu vou pegar essa daqui, que é a menor que essa. Então, eu pego essa aqui, eu pego e coloco em cima dessa. Depois, qual que vem? Aí vem essa daqui, que é um pouquinho maior que essa. Então, eu pego essa, coloco em cima dessa, tá bom? E depois, eu pego essa aqui, já é um pouquinho maior. Já coloco em cima dessa daqui. E por último, vem a maior de todas, que é essa daqui. E coloca, encaixa tudo e fica igual essa daqui, a gente. Tá vendo? Então, essas são as matrioskas. São bonecas que se encaixam dentro, tá bom? Eu sei que alguém, né, alguns de vocês já conhecem. Já tem até crianças que tem, que brincam com elas, né? Então, vamos lá. Pessoal, olha aqui. As matrioskas, vamos observar as características dessa boneca, desse brinquedo. Olha aqui, vamos lá. Todo mundo olhando para a tia Jaque. Vocês percebem que aqui, ó, elas são desse jeito aqui, ó. Aqui ela não tem mão, não tem braço, não tem perna, aqui não tem. Tá vendo? Em volta dela, não tem. Então, ela é como se fosse um pino, tá vendo? De boliche? Ela parece um pino de boliche, ó. E o que que vocês vão fazer aqui? Aqui ela tem o quê? Vamos lá. Tem o rostinho dela, é feito o cabelinho, os olhos, nariz, a boca, a bochecha, tá vendo? Sobrancelha. E aqui, desculpem. E aqui é a roupa. Vamos ver as roupas, gente. Primeiro, olha as cores dessa boneca, né? Desse brinquedo, gente. São cores escuras, são cores vibrantes. Não são cores claras, apagadas. São cores vibrantes, são cores, né? Que se destacam. E outra coisa. Ela também tem o quê? É pintado com motivos campestres. Tia, o que que é motivo campestre? Gente, campestre vem de campo. O que que tem no campo? Tem flores, tem grama, tem árvores, né? Então, tem paisagens na natureza. Então, elas, geralmente, são pintadas, né? Com motivos campestres, com plantas, com flores, né? Como aqui, ó. Nós estamos vendo que ela, ó. Olha aqui, pintaram o bracinho dela pra segurar o arranjo de flor, tá vendo? E vocês estão percebendo que tem um fundo escuro aqui, né? Ó, tem um fundo escuro. Agora, vamos pra essa daqui. Diferente, gente. Olha aqui. A estampa dessa daqui. Ai, tia, o que que é estampa, tia? Estampa é, tipo assim, é um tecido, né? Como se fosse um tecido que tem figuras, que tem flores, que tem, que é todo colorido, que tem imagens, tá bom? Então, isso é estampa, que tem cor, que tem desenho, tá? Tem estampas mais sutis, mais calmas, mais claras, né? Mais simples. E tem estampas mais fortes, mais vibrantes, igual nós estamos vendo aqui, ó. Igual aqui, ó. É cor vibrante. Olha aqui como é que estão as flores, né? Bem vermelha, né? Bem forte, né? Então, são cores vibrantes. Então, vamos lá. E isso, gente, ó. As, né, bonecas, os brinquedos, né? Que são as matrioscas, elas podem ser encaixadas, como a tia Jaca explicou. Olha que legal. Primeiro, a pequena, olha, a pequenininha de todas. É essa aqui. E aí, o que vai acontecendo? Aí, vem essa daqui, vai encaixando aqui em cima. Depois, essa encaixa aqui. Depois, essa vem, encaixa aqui. Depois, essa aqui vem, encaixa aqui. E essa daqui vem, encaixa aqui. E fica uma, igual o desenho aqui que eu te mostrei, ó. Igual essa daqui. Se tornou uma, porque tá encaixada. Todas estão lá dentro. Tá vendo? Como a gente fez aqui, ó. Uma vai encaixando dentro da outra. Então, ó. Elas podem ser encaixadas. E vocês estão percebendo que aqui, ó. Elas vão crescendo, ó. Essa aqui é menorzinha. Essa um pouquinho maior. Aí, essa vai crescendo maior. Vai sendo um pouquinho maior. Vai maior. Até chegar na maior de todas. A grandona, né, gente? A grandona, né, gente? Enorme. Isso. Ela é por última. Por quê? Porque ela vai o quê? Cobrir todas. Estão vendo? Estão vendo? Estão percebendo? Hum. Muito bem. Então, agora nós vamos para a nossa página do livro. Está faltando uma triosca? Será, gente? Vamos olhar no nosso livro? Vamos lá, ó. A página 14 agora, ó. Estão vendo? Estão vendo essa? Vamos contar quantas tem? Uma. Duas. Três. E quatro. Tem quatro. Então, vamos lá. Vamos encaixar, ó. Vamos ver. Essa é a menorzinha de todas. Então, vai vir essa aqui. Vai, ó. Encaixar nela. E aqui, gente? Gente, está faltando uma triosca? Tá. Está faltando uma aqui, gente, ó. Tem que ser menor que essa e maior que essa. E agora? O que nós vamos fazer? Vocês agora vão desenhar para mim. Vocês vão desenhar aqui, ó, uma triosca. Tá bom? E aqui é o seguinte. Tem que ter cuidado com o tamanho. Tem que ser menor que essa e maior que essa. Então, vocês vão desenhar agora. Tá bom? Desenhe para mim. Tá? E tentem colocar as estampas igual aqui, ó. Está vendo? As florzinhas de lado. Fazer o rostinho dela, ó. O nariz, a boca, os olhos. Tá bom? O corpinho dela, ó. Estampado. Está vendo as estampas de florzinha? Então, vocês vão tentar fazer. Tia, mas eu não sei fazer igual. Não. Vocês vão tentar fazer do seu jeito. Eu quero que você faça do seu jeito. Ok? Lembrando que ela tem um fundinho escuro. Está vendo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar primeiro. Desenha ela. Depois desenha as florzinhas dela. Depois que você desenhar, aí você vai o quê? Preenchendo. Vai pintando. Tá bom? Vamos lá? Todo mundo? Mãos à obra. Vamos lá? Tia, já que eu vi. Tia, já que eu vi. Oi, Isabela. Tudo bem, meu amor? Fala tudo. Ah, que saudade, viu? Beijo. Beijo. Está fazendo tarefinha, tá? Eu fiz. Eu fiz. Ah, muito bem. Parabéns. Emanuele, você chegou agora. Você conseguiu pegar? Sabe onde está a atividade, Emanuele? A Rebequinha também chegou agora. Conseguiu já localizar qual que é a atividade? Escreve para mim no chat também, se você não está sabendo. Quem não estiver sabendo qual que é a atividade, escreve no chat para a Tia Jaque, que eu vou mostrar para vocês. Quem for terminando, vai dando o ok para mim também lá no chat, tá bom, gente? Para mim também. E aí 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 Oi, Davi. Você conseguiu achar, Davi? Fala um conselho. Fala um conselho. Fala um conselho. Agora eu tenho que me mandar para ela. Terminei! Ah, ótimo. Muito bem. Parabéns. Isso, pessoal. Então, o que nós vamos fazer agora? Vocês vão... Tia Jaque vai mostrar para vocês. Enquanto vocês vão terminando aí, eu vou mostrar para vocês algumas estampas. Tá bom? Olha aí, gente. Está vendo essas três estampas? Então, vamos lá. A primeira estampa, vocês estão percebendo aí que o fundinho dela, é claro, é um rosinha bem claro. Olha o fundo dela, ó. E por cima, né, está o quê? Com a estampa bem delicadinha, né? Com algumas rosas, né? Com as folhinhas. Então, aqui está bem delicadinho. Lembra que eu falei para vocês das estampas? Isso aqui é o quê? Estampas. Estampas tem o quê? Tem desenhos, tem cores, né? Agora, olha aqui, gente. Olha essa daqui. Essa daqui já está mais o quê? As estampas estão maiores. As estampas estão mais com cores mais vivas, né? Mais fortes. E o fundo, olha, o fundo também está clarinho, olha. Bem clarinho, né? Um cinza bem clarinho, o fundo. Mas vocês estão percebendo que elas estão com cores vibrantes? Olha. Isso. Isso aqui já é uma estampa mais o quê? Mais forte, né? Ela já se destaca mais. E agora essa, gente? Olha aqui. O fundo verde, está vendo o fundinho? O fundo verde. E as flores, olha. Se destaca, está vendo as cores mais claras, né? Está vendo que está cheia de florzinhas? E também tem um tonzinho azulado aqui, ó, nas folhas, né? Também delicada, né, gente? Bem delicadinha. Nós temos essas três estampas aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora? E já mostrei para vocês os modelinhos das estampas. Estão vendo esse girassol? Olha que bonito. Não é bonito o girassol? Então, o que vocês vão fazer? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Ah, está vendo? Lembra das estampas que eu acabei de mostrar para vocês? Então, vocês agora vão criar suas estampas, tá? Quem gostou do girassol? Vocês agora vão... Eu vou ensinar para vocês a escrever o nome do girassol. Que vocês vão colocar no cantinho do livro. Quem escolher, tá, gente? Só quem escolheu o girassol. Então, vamos lá, gente. Como é que escreve girassol, ó? G. Ah, letrinha G. G. E o G? Qual o vogal? Que o juntar com o G é formar o G? O I, né? G. Girassol. Muito bem. Então, ó. Vamos lá. Girassol. Letra G primeiro. Depois a letra I. Depois o R, gente. Qual que é o som do R, ó? R. Isso. Depois. A letrinha A. Isso. Depois, gente. O S. Tá vendo que o S é duas vezes? Porque, ó. S. Isso. Olha o somzinho do S. Depois vem a letrinha O. E depois o L. Olha o somzinho do L. L. Então, formou a palavrinha Girassol. Muito bem. Isso aí. Então, quem escolheu o girassol vai escrever um nome aí, o girassol. Aqui embaixo, ó, gente. Aqui embaixo. Só quem escolheu o girassol. Então, vamos lá. Vou para a próxima. Gente, olha que linda. Que florzinha que é essa? É uma rosa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Quem escolheu a rosa vai escrever um nome embaixo para mim. Tá bom? Igual escreveu o girassol. Mas quem já escolheu o girassol, não precisa escolher a rosa. Tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui, gente. Rosa. Começa com a letrinha, ó. A letrinha R. Muito bem, gente. Ó, a letrinha R. Isso aí. Rosa. Isso. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos juntar mais uma letrinha com o R. Ró. Qual é a vogal que eu juntar com o R e vai ficar? Ró. É a letrinha? Ó. Muito bem. E agora? Qual é a outra parte da palavrinha rosa? Ró. Zá. É o S. Só que o S está com o som do Z, ó. Z. Rosa. E depois o A. Ah, isso aí. Gente, muito bem. Tá? Então, ó. Quem aí escolheu? Tá? Quem aí já escolheu o girassol e a rosa? Ok? Já escolheram? Então, vamos voltar aqui no girassol rapidinho. Pera aí. Vamos voltar aqui. Olha, gente, o girassol. Né? Vamos ver as características dessa florzinha girassol. Que cor que ela é? Primeiro, o miolinho dela, tá vendo? Que ele é meio escuro, viu? O miolinho. Vocês podem pintá-lo de preto mesmo, tá? Com algumas pintinhas... Aliás, é isso mesmo. Você pode pintar miolinho de preto, de vermelho. Tá vendo? Vermelinho mais escuro. E pode também pintar com as pintinhas pretas. Não tem problema. E aqui, tá vendo aqui, ó? Essa parte da flor. Que cor que é? Ah, amarelo, né? Então, ó. As flores aqui são amarelas, ó. Tá vendo? Então, o girassol é desse jeito. Ok? Tia, eu posso fazer, desenhar folha também? Pode? Pode sim, tá? Então, nesse primeiro momento, vocês vão... Primeira coisa agora que vocês vão fazer é escolher qual que vai ser. Se vai ser o girassol ou se vai ser a rosa que vocês vão desenhar. Tá bom? Então, ó. Vamos lá. Vamos contar quantas letrinhas tem a palavrinha girassol? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, gente? Quantas vezes a gente abre a boca pra falar girassol? Vamos ver? Ó. Girassol. Olha, três vezes. Então, girassol tem três sílabas, tem três partes, né? Vamos lá agora. Gente, vamos ver. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca pra falar a palavrinha rosa. Vamos ver? Rosa. Olha, duas vezes. E agora, vamos contar quantas letrinhas tem a palavrinha rosa? Uma, duas, três, quatro. E aí, gente? Qual que é a maior? Qual que é a palavrinha maior? Girassol ou rosa? Girassol tem seis letrinhas, né? Que a gente contou? Girassol. Não, foi sete. Vamos contar de novo? Já, já que já esqueceu. Vamos lá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eita! Já acabou de memória, hein? Oito. Gente, então vamos lá. Rosa tem quantos? Quatro. Então, girassol ganhou. Girassol tem mais letras do que rosa, né, gente? Gente, é isso aí, né? Então, gente, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um intervalo, tá? Espera aí um pouquinho. Guarda aí. Antes do intervalo, quero pedir a vocês para pegar aqui, ó, o material de apoio. Está vendo aqui o livro? Material de apoio. Ok? Peguem aí para mim. A página 93, ó. Essa página aqui, ó. Tá bom? Eu quero que vocês peguem para mim agora. Primeiro aí. E quando a gente voltar, eu vou explicar o que a gente vai fazer. Combinado? Ok? Então, ó. Agora a gente vai para o nosso intervalo, tá bom? E aí